Aham, yeah, brevemente, para as ruas, ajuste de contas, fica aqui uma prova do que este nego é capaz, ai, this is, apanha-me se puderes, 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 da periferia para o centro, todo dia no movimento, wannabe se querem battle com disease a todo momento, prensa os mics a bueta atento, contigo é real, não invento, repórter da suite, o que os meteor não falam, eu comento, sozinho no move, todo o mercado, juro que enfrente, com a língua a ver se tens dentro, MCs cada vez mais lentes, hip-hop tuca desconhece, não merece tanto talento, no dia que me enterrar em hip-hop, basta pôr convento, Business underground, muitos entram atrás do cash, uns orientam o boss, continuo com os meus próprios pés, ameaçado, humilhado, o sentimento ainda cresce, pelo sistema discriminado, mas o orgulho não desce, mostro que é hip-hop, mesmo sem efeito, tu és, anos antes a semear e esta merda não floresce, amor ou é rap, a única cena que me res, mas acredita mal, tropeço, levanto e faço um res, Aba-me se puderes, apanha-me se puderes... Apanho-me se puder, niggas podem dizer que não Mas a grana interessa Malho abre a boca ou reira, abana a cabeça Poeta revolucionar mistura de Xanana e o Eça Espero que o meu sobrinho nasça, mana depressa Diz isso pra todos e seus brothers encana a reza Niggas for real, toda a música africana preza Cama não cessa, se a foda se não tiver fama ou beça Sociedade dificulta, mas mantenho a chama a cessa Encontro a inspiração, traz, traz, rué Apesar de tudo mais nunca me verás numa cela Se produzo as cobram bich, então eu cuspo a capela MCs falam da cultura, mas não se sentem parte dela As coisas pensam que vendo, com real niggas eu me entendo Impostoras e titoras, ao comércio não me vendo Não sou nenhum super-homem, se vés armado eu me rendo Blá blá blá, pra lá e pra cá, o que ri mas não compreendo Apanho-me se puderes, apanho-me se puderes 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 D-Cis, 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 D-Cis